Em último do Palmeiras, a bola com o Tietchan, jogo, a bola pra Dudu, Dudu dominou, rolou, boa, a bola pro Zé Roberto, prepara o cruzamento, bola pra dentro, na hora, Baguio! Lucas Baguio! Bolo do Palmeiras! Foi um gol de cabeça, como o Palmeiras faz bastante, mas foi um gol trabalhado. Cria a jogada pra finalização de cabeça. Tietchan, Dudu, bola ajeitada, saborosamente pro Zé Roberto, que cruzou com o capricho pro Lucas Baguio. Aí o centro-avente, o homem de área, a dor, e se movimentou bem esse, viu? Ameaçou ir pra frente, deu dois passos atrás, tirou o lado da jogada, cabeceia firme, pro fundo do gol! Lucas Baguio, camisa 8, o Palmeiras abre o placar. Você passar pela marcação, pela defesa fechada da ponte, faz um a zero. Ramon na bola, Jailson no gol! Já apitou o árbitro, parte o Ramon, bateu pro gol! 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 Ramon, gol da ponte preta! Empata o jogo, a ponte! Bateu bem, deslatou o Jailson, que caiu lá pro esquerdo, ele tocou, a frente, a trave, mesmo que acertasse o canto, ruim de pegar. Ramon, camisa 22, empata o jogo. Queridao...